Oi, oi gente! Estamos aqui para falar sobre BBB, o real que tem sido um sucesso no Brasil e tem rendido muitas polêmicas. Mas antes disso, eu já peço a você que é novo no canal, se inscreva e deixe seu like. E agora, sem mais delongas, vamos para as notícias! E a notícia de hoje é envolvendo o VTUBE, que fez uma pofoca sobre o voto de Arthur e causou muita confusão na casa. Gil ficou muito decepcionado e Juliette riu muito da situação. O ocorrido foi quando estavam Gil, Juliette, Camila de Lucas e VTUBE no quarto cordel. Vitória confirmou com Camila que Arthur disse que não votaria em João. Então Juliette disse que cogitou que o brother teria votado nela ou em VTUBE. Mas VTUBE descartou a ideia e disse que Arthur contaria se fosse o caso. Então a traição veio à tona e VTUBE contou para Gil que Arthur tinha votado nele. Gil ficou muito decepcionado. Vitória tentou contornar a situação. Abre aspas. Gente, foi sem querer. Eu não sei em quem foi. Eu sei em quem foi, mas não vou falar. Eu achei que vocês sabiam. Gil, por sua vez, disse. Abre aspas. Eu falei. Pocah voltou em mim. Você deve ter votado em outra pessoa. E ele, Arthur, não falou nada para mim. Então Juliette disse. Ou foi João ou foi Gil. VTUBE, com toda essa situação, mandou que Juliette fosse perguntar para Arthur o voto dele. E Juliette disse que elas estavam fazendo os cálculos. Juliette não se aguentou e caiu na gargalhada. Abre aspas. Olha a cara de Gil. E começou a cantar a música Love Be Gracie, de Lara Fabian. A canção que é conhecida pela cena dramática de Carolina Dickman em Laços de Família. Abre aspas. Amigo, me perdoe. Mas eu não consigo me segurar. Então, gente. Essas foram as notícias. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Não se esqueça de deixar seu like. Muito obrigado e tchau, tchau.